Tá chegando um pedaço É no balanço, no balesco, é na lava, em Caxias Palmeiras, Sul e Campo Grande é o mesmo tempo, no mesmo dia Esse é o Baile Skull Drops, estamos em Nova Iguaçu Um dos quatro pontos traçados para democratizar a black music Um projeto inédito que traz 12 atrações nacionais e duas internacionais com shows simultâneos E sem precisar calma do sol E tem rock, reggae já, bagote, samba e futebol Pariz pode chegar no Brasil, esse é o sistema E não percam mais entrevistas e curiosidades no site bailescol.com.br Até lá!